Fala platinata, Billy! O guia de hoje é de Asphalt Legends Unite. Na PSN esse jogo está grátis para baixar e está disponível para o PS4 e PS5. A platina dura 50 horas e antes de irmos aos 21 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. A Asphalt não tem troféus perdíveis, mas a experiência é toda online e tem troféus que dependem de farm e aleatoriedade. Como o troféu exibido, que você deve pegar diagramas o suficiente para aumentar a estrela de carros 30 vezes. Esses diagramas podem ser obtidos das corridas da campanha, objetivos diários, eventos multiplayer, patrocínios, missões de temporada ou também podem ser comprados na loja Legends. E caso você não tenha o carro, ao coletar esses diagramas você primeiro desbloqueia esse carro e ao desbloquear 30 carros novos você ganha o troféu Tudo Meu. Portanto, vamos começar fazendo as temporadas na campanha. O objetivo final é completar 40 temporadas e receber o troféu abrindo a temporada. Nesse processo você vai fazer as corridas e pegar todas as bandeiras necessárias para chegar ao final da temporada. E aqui vai uma dica de ouro. Ative o Touch Drive para uma experiência mais fácil. Com esse modo ativo, você não precisa controlar o carro nem acelerar. E basta usar o direcional para instruir o computador se quer ir para uma rampa, pegar o nitro ou outra decisão. Ainda com o Touch Drive ligado na corrida, lembre sempre de apertar duas vezes o X bem rápido e executar uma onda de propulsão. Para o troféu impulso. Quando apertar o X e apertar novamente na área azul e fazer isso 15 vezes, cai o troféu chamado tão fácil. Ao realizar manobras 360, que você precisa apertar L1 duas vezes bem rápido, você progride no troféu Balançou. E se fizer isso perto de oponentes, você ainda faz nocautes para progredir no troféu arrasando. Ao optar por passar pelas rampas que são curvas, você avança no troféu Faça Diferente. E depois de 50 rampas, cai o troféu. Importante dizer que todos os troféus caem no final da partida. Para continuar completando os objetivos na campanha para ganhar bandeiras, você precisa melhorar o seu carro e ter maior classificação. E ao melhorar os atributos dos carros ao menos 100 vezes, você dispara o troféu Níveis Melhorados. Outro troféu que você precisa ficar ligado desde o início é o Borracha Queimada. E você precisa derrapar 75 mil metros, ou 75 quilômetros. Segure o L1 sempre que possível nas curvas e siga acumulando para disparar este troféu. Na aba Desafios é possível ver o progresso para cada um dos troféus. Isso é muito útil, principalmente no PS4, pois o PS5 já tem uma solução nativa. E falando no PS5, a Asphalt tem Autopop parcial. E ao platinar no PS4, você precisa fazer mais uma vez algumas ações até conseguir sua platina. E você pode fazer tanto do PS4 para o PS5, ou do PS5 para o PS4. E para fechar, fique atento à PS Store, pois lá é possível resgatar benefícios com sua conta Plus, que aceleram a platina. E dentro da loja do jogo, é possível resgatar um pacote de cartas a cada 4 horas. E não há nada mais em Asphalt Legends Unite que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu! Falou! Tchau! E aí Tchau.